Seba seu papai Alguém me fez acreditar que ainda existe a amor O meu coração pisou, pisou E é por isso que eu estou assim Sem enxergar o sentimento que tá sentindo Pra você, amor, pra mim arris Eu não tô pronto pra mim arrisar O mesmo que prometa me amar O mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender O pra dar certo, o tempo vai dizer Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Alguém me fez acreditar que ainda existe amor O meu coração pisou, pisou E é por isso que eu estou assim Sem enxergar o sentimento que tá sentindo Pra você, amor, pra mim arrisar Eu não tô pronto pra mim arrisar Eu não tô pronto pra mim arrisar O mesmo que prometa me amar O mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando Eu não tô duvidando Isso é uma banda Mas se for amor vai entender O pra dar certo, o tempo vai dizer Se ainda existe amor Se ainda existe amor O amor Você vai esperar O meu coração curar Se ainda existe amor Chama Rasa Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar E aí Rasa 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 Bora aí, chefe, vereador Aí, de Brasil Seu batal ruim, melhor Rasa 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 Obrigado.